Enviado, né? Boa noite. Boa noite, obrigada, Piero. Parece que é isso mesmo, né, Juca? Só nós pagamos impostos, né? É verdade. Na semana passada, o Ministério do Turismo foi alvo de denúncias de corrupção. Funcionários da pasta são acusados de desviar recursos previstos em contrato com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, Juca. Pois é, Carol. O escândalo veio à tona durante a Operação Voucher da Polícia Federal. 36 pessoas foram detidas, inclusive o secretário-executivo do Ministério, Frederico Silva da Costa. No último fim de semana, todos foram libertados por ordem judicial. A corrupção com o dinheiro público e a impunidade dos envolvidos são tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Juca. Boa noite, Bahia. Minha gente, cada dia é uma agonia. Repare, a Rede Record encontrou nos Estados Unidos, passeando lá por Miami, um laranja da quadrilha do Ministério do Turismo, que disse textualmente que a vergonha dele não é roubar, não. A vergonha dele é ser brasileiro. E afirmou que o dinheiro público desse país é tratado desta forma em Brasília, que ele vai voltar, vai ser preso. O que é que ele quer ser preso? Porque ele sabe que ele não vai ficar. E não houve prisão em flagrante. O Código Penal diz que a prisão só é válida em flagrante delito. Os advogados retiram ele já da cadeia. Onde eu quero chegar? É que é preciso criar leis duras. Não é como a China, não. Que a China é fuzilamento e fim de papo. Não é assim, não. Na Argentina, aqui do lado, já tem prisão perpétua para esse tipo de ladrão do dinheiro público. Prisão perpétua. É caro, é caro. Você tem que manter um canalha desse sustentado com conforto de cadeia o resto da vida. Mas ele deveria apodrecer no cárcere. Para o homem entender o que é a liberdade, ele precisa ficar um dia preso. Em qualquer lugar. Nem que seja uma prisão domiciliar. O que é onde eu quero chegar? Eu quero chegar em Maragogi. O prefeito responde a mais de 40 processos. Está arriscado a voltar. Mas não pode. Deveria ser afastado automaticamente, abruptamente. Meteu a mão no dinheiro público? Rua. Cadeia. Madre de Deus, me deu saudade hoje do tempo da ditadura. Porque essas áreas de petróleo, todas eram de segurança nacional. Não tinha eleição. O prefeito era nomeado pelo poder. Vacilou, dançou. Aqui não. Você erra um dia, paga quatro anos. E às vezes oito. Então, é preciso acabar, gente. É com a vulnerabilidade do dinheiro público. Voltar a ter respeito ao suor de um povo. Porque governo não tem dinheiro. Governo administra o que arrecada da cadeia produtiva e do suor do povo brasileiro. Nós, brasileiros, precisamos tomar vergonha. Votar melhor e mudar esse país. Carolina Lima. Agora, um dado que assusta. 10% dos presos baianos que conquistaram a liberdade temporária no ano passado não retornaram para a cadeia, Juca. Pois é, Carol. O benefício é concedido em datas especiais para presos com bom comportamento, que tenham cumprido uma parte da pena. Mas a medida causa polêmica. Kleber Santos de Jesus, de 29 anos, foi preso na hora em que tentava assaltar uma mulher na estaladeira no bairro da Federação. Ele usou um secador de cabelo, simulando uma arma para abordar a vítima. O criminoso era foragido, cumpria a pena há 10 anos no presídio, conseguiu a liberdade temporária no dia dos pais e não voltou. A lei prevê o benefício para os presos com bom comportamento, em regime semiaberto, que tenham cumprido um sexto da pena no caso dos réus primários e um quarto para os condenados mais de uma vez. No ano passado, a Justiça baiana autorizou a saída temporária de 5.865 presos. 10% deles não retornaram. Nas ruas, alguns acabam cometendo novos crimes, o que tem levado a sociedade a dividir opiniões sobre o benefício. Este advogado criminalista é a favor, mas faz críticas à forma como a lei é aplicada. Tem que conjugar o direito constitucional do preso a uma política que garanta eficiência, como se faz na iniciativa privada. Controlar as faltas graves, as faltas médias e leves na prisão, fazer monitoramento eletrônico dos presos durante a saída e, por fim, garantir um gerenciamento total que garanta à sociedade segurança em relação a esses presos que saem em saída temporária e, ao mesmo tempo, também o bem-estar coletivo. O promotor Davi Galo é contra. Ele usou como exemplo o caso da médica Rita de Cássia Martins, de 39 anos, assassinada em agosto de 2009. Ela e a filha, de um ano e meio, foram seguidas no estacionamento de um shopping e levadas para uma estrada, onde o corpo da vítima foi encontrado. O acusado, Gilvan Cleúcio de Assis, também cometeu o crime numa saída temporária. Se o indivíduo é condenado a pagar uma pena, ele tem que pagar essa pena. Não tem que se haver benefício para isso, benefício para aquilo. Agora, nós também não podemos ser totalmente radicais. Eu acho que determinados crimes, eu acho que cabe o benefício, desde que seja feito um estudo, uma avaliação interdisciplinar. Quando se diz uma avaliação interdisciplinar, nós pensamos o quê? Que esse indivíduo seja avaliado por um psicólogo, que seja avaliado por um assistente social para aferir, se ele tem condições ou não, de conviver, mesmo que momentaneamente, em sociedade. A gente fala agora do caso de uma jovem de 19 anos que foi violentada pelo próprio namorado em Salvador. O acusado foi preso e pode ser condenado por até 12 anos pelo crime de estupro. Paulo Sérgio Macedo dos Santos, de 23 anos, foi preso em flagrante enquanto forçava a namorada a manter relações sexuais com ele. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, quando eles saíam de uma festa na Avenida Manuel Dias da Silva, uma das mais movimentadas da capital baiana. O acusado chegou a fugir enquanto a polícia socorria a vítima, mas foi recapturado horas depois, dentro de casa, no bairro de Sussuarana. Aqui na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde está detido, Paulo Sérgio disse que não cometeu o crime. Não fiz sexo nenhuma força com ela, nenhuma, nenhuma. Você foi preso em flagrante? Eu fui preso dentro de casa, dormindo, aguardando a hora de trabalhar. A vítima, de 19 anos, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Para a delegada que investiga o caso, ela contou que já era agredida há 4 anos, desde o início do relacionamento. Ele sempre bateu nela, o ciúme dela, segundo ela, o ciúme dele é um ciúme doentio. Ela não pode ir a lugar algum, ninguém pode olhar para ela. E começou a briga agora, porque alguém olhou para ela na festa e ele não gostou. A mulher tem que sair desse ciclo de violência, ela tem todo um aparato, todas as ferramentas para sair do ciclo de violência, ela tem. O que precisa é que ela tenha essa vontade. Um grave acidente no oeste da Bahia matou 10 pessoas de uma mesma família. Uma van bateu de frente com uma carreta na madrugada de hoje, na BR-329, trecho entre os municípios de Rosário e Correntina. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã. A violência da batida foi tão grande que o último corpo só foi retirado das ferragens por volta do meio-dia. De acordo com familiares de Carlos Alberto, motorista da van, ele estava retornando de Brasília, onde teria ido buscar os parentes que moram na capital federal e em Cuiabá, no Mato Grosso. Todos estavam a caminho do velório do avô do motorista na cidade de Santana, no oeste baiano. Os 10 ocupantes da van morreram no local, entre elas uma criança de aproximadamente 4 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, como no local não havia sinais de freio, é possível que o motorista da van tenha dormido ou mesmo tentado desviar do caminhão, já que a batida ocorreu no lado direito de cada veículo. O motorista da carreta sobreviveu e foi levado para o hospital de Correntina em estado grave. Os corpos foram encaminhados para o IML de barreiras para que possam ser reconhecidos. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia vão se acompanhando no taponline.com. Fica agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não perca hoje a Fazenda às 11 horas da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.